De radinho na cintura e glock na mão Atividade dobrada que só tem falcão Os mano luta pela paz, mas não foge da guerra Nós enfrenta a própria morte pra defender a favela Nós mantém a disciplina, também a humildade Respeito pra ser respeitado na comunidade Essa é a ideologia, então chega devagar Que nas favelas do Brasil Jesus é o dono do lugar Essa é a ideologia, então chega devagar Nas favelas do Brasil Jesus é o dono do lugar Não peita a nossa tropa que os menor é brabo Nós anda pesadão no morri no asfalto Não peita a nossa tropa que os menor é brabo Nós anda pesadão no morri no asfalto De radinho na cintura e glock na mão Atividade dobrada que só tem falcão Os mano luta pela paz, mas não foge da guerra Nós enfrenta a própria morte pra defender a favela Nós mantém a disciplina, também a humildade Respeito pra ser respeitado na comunidade Essa é a ideologia, então chega devagar Nas favelas do Brasil Jesus é o dono do lugar Não peita a nossa tropa que os menor é brabo Nós anda pesadão no morri no asfalto Não peita a nossa tropa que os menor é brabo Nós anda pesadão no morri no asfalto De radinho na cintura e glock na mão Atividade dobrada que só tem falcão Os mano luta pela paz, mas não foge da guerra Nós enfrenta a própria morte pra defender a favela Então chega devagar Nas favelas do Brasil Jesus é o dono do lugar